Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa mano, tô de boa mais ou menos né rapaziada? O vídeo de hoje, trocando a ideia aqui com vocês mano Sobrou um negócio muito chato que aconteceu aí Que foi o vídeo do mendigo da XJ6 parte 2, deu treta mano, tá ligado? Vou falar que aconteceu, o vídeo sumiu do meu canal, sumiu, sumiu, isso mesmo, sumiu, tá ligado? E sem sinal do bicho mano Não esquece de me seguir no meu Snapchat e no meu Instagram, beleza? Porque eu já passei essas informações por lá galera E hoje eu vou falar aqui pra vocês do canal Eu tava vendo meus vídeos esse final de semana Que eu tava fazendo um vídeo explicando como eu comecei o canal né E nisso aí eu fui baixar alguns vídeos Assim, aqueles vídeos mais queridos E na hora que eu fui procurar meu vídeo Quem disse o que eu achava mano, sumiu o vídeo, sumiu, tá ligado? Aí, fiquei preocupado né mano, porque esse vídeo é um vídeo que eu tenho muito carinho assim mano Pô, era um vídeo com mais de 2 milhões véi, de view Já viu pra caralho mano, e like mano, acho que tinha 200 mil likes, não sei, ou quase Se não tinha 200, tinha quase Daí o vídeo do nada sumiu Eu mandei e-mail pro pessoal do YouTube Falei com a minha network Pra ver se não era strike, tá ligado? Que eu tinha levado Olhei minha caixa de e-mail, não tinha nada do YouTube falando Tinha nada falando Eu tô indo dar um grauzinho ali, tá galera? Daí eu vou falando com vocês Eu olhei a caixa de e-mail mano Não tinha nada do vídeo, nada O vídeo simplesmente sumiu E tá ligado? E minha conta mano, ela só é conectada no meu computador E no meu celular E tipo assim, ninguém fica no meu quarto Enquanto eu não tô em casa Tudo que eu uso tem senha Aquela etapa de duas verificações do meu e-mail Tem também, tá ligado? Tem tudo mano Tá tudo dentro dos requisitos E o vídeo simplesmente sumiu Aí eu mandei um e-mail pra equipe do YouTube O que que a menina me respondeu? Ela me respondeu o seguinte Que o vídeo tinha sido excluído Fazia cerca de uma semana Tá ligado? E que ela não poderia passar mais informação Eu falei, como assim mano? Porra do vídeo some, tá ligado? Some, do nada E o YouTube não pode falar nada mano? Oxi, muito estranho isso aí Sabe por quê? Porque essa semana Tipo assim, eu tinha comentado com o Renato Só não tô empinando bem Eu tinha comentado com o Renato Ele me mandou uma notícia mano Teve dois ou três canais grandes Que foram removidos do nada Do nada Do nada os canais sumiu E esses canais conseguiram ser recuperados Os donos conseguiram ir atrás do YouTube e recuperar Daí velho O canal dos caras voltou tudo zoado Sem thumb Sem nada Tá ligado? Mano Que merda velho Tipo assim Do nada o bagulho some E o YouTube não te ajuda Já não é a primeira vez que acontece algo desse tipo No YouTube Comigo é a primeira vez Né rapaziada? E depois que isso aconteceu também Meu canal ficou bem estranho Sabe? Porque parece que tá atingindo menos vocês Parece que Até que eu tomei um strike Parece até que eu tô Sendo castigado pelo YouTube Muito zoado mano E galera Não sei o que eu faço Tá ligado? Eu tenho que continuar né? Com o canal Fazer o que? Sempre acho que tá esquisita mano Desregulei o negócio O vídeo sumiu Mendigo da XJ6 parte 2 Agora eu não sei Compensa repostar pra vocês? Vocês querem assistir de novo? Tem 2 milhão velho Todo mundo assistiu a porra do vídeo caralho Daí vocês vão comentar assim Não mas que o vídeo tá no canal Não tá O vídeo que tá aí no canal É o parte 1 Que eu levo a loirinha lá na garupa Mas o parte 2 Que é na hora que eu vou devolver ela pro cara Não tem, tá ligado? Simplesmente sumiu essa parte Sumiu do nada A mulher também puxa né? Ih mano Sei lá Tô chateado com isso aí galera Desanima tá ligado? Não sei se vale a pena repostar o vídeo Porque É perigoso o nego Vim aqui criticar Ainda fala assim Nossa acabou o conteúdo Tá postando o mesmo vídeo Tô postando vídeo todo dia Tipo Ninguém fala que me acabou o conteúdo também Tem uns caras que comentam isso aí Esse tipo de coisa O cara tem coragem É foda mano Agora é aguardar o YouTube responder né rapaziada Eles falaram Que possivelmente Podem conseguir recuperar o vídeo Então Com certeza eles vão conseguir recuperar né? Deve ter sido cagada deles né mano? Como que a porra do vídeo some tio? Não existe isso mano Vocês acham que eu vou deletar o vídeo Eu nem deleto o vídeo Se for pra mim deletar um vídeo Eu vou ir e deixo ele privado Tá ligado? Muito estranho a porra do vídeo sumir mano Muito estranho Igual o canal dos caras lá Como que o canal some? Me diz Como que um canal some do nada? E não era canalzinho não tá? Era canal com mais de 2 milhões mano Tinha um lá com 1 milhão e pouco Outro acho que 2 Agora eu não lembro o nome Mas eu posso colocar aqui pra vocês Na descrição Uma imagem Do jeito que ficou o canal dos caras A hora que voltou mano Ficou muito zoado Agora fica a dúvida né mano? Se eu posto de novo o vídeo O mesmo vídeo Se eu deixo do jeito que tá Não sei Vai de vocês Entendeu? Galera Também não esquece de ativar o sino de notificações Porque agora vai saber né mano? Depois que sumiu o vídeo Ficou tão esquisito o meu canal Ele não faz ideia A gente percebe Tá ligado? Mano O lado Trampou comigo E ia zoar Você vai Se mata pra fazer um vídeo mano Esse vídeo aí Tomei um capote tio No meio da rua mano Tá ligado? O cara pegou uma pedra mano Não é o risco que a gente corre Pro vídeo simplesmente sumir mano Pro vídeo simplesmente sumir do YouTube É foda tio É foda Tem que gostar muito de vocês aí Pra continuar Cachorro Eita pô Sai cachorro Você é louco? Atropelar um cachorro Não é tomar um capote nervoso mano O escape do XJ Rapaziada Acho que ele tá rachando de novo Por isso que parece que o barulho tá meio sei lá Tá ligado? É... Eu vou ver se eu consigo mano A parceria com alguém aí de Londrina Que faz escapamento Pra botar um escape novo na Xochota Na Xochota S6 Mato foda da pô Porque Tá zoado Tá ligado? E tipo assim Eu vou Mando soldar Arrumo ele Mas ele volta a estragar mano E como vocês percebem aí Eu vejo Já tô vendo comentário aí Que não são poucos Falando que o escape da moto Não tá legal E não tá mesmo Mas paciência aí rapaziada Que eu já tô correndo atrás disso Ver se eu arrumo uma parceria alguma aí Pra pelo menos fazer um escape novo Nem que eu use o mesmo coletor sabe O problema é que no meio do escape que tá quebrando mano Zona Leste Tava errando os graus Porque eu tô Estranhando a minha embreagem Mas a motoca A motoca tá violenta Cusão Você viu? Quase que ela não subiu Quase que ela falhou o grau de novo Por quê? Por causa da embreagem Tá ligado? Ó Viu rapaziada Ó As ruasinhas muito curtas né mano Não dá pra abusar no grau né É tchuk tchuk Ué A descida tá Ué Deixou a X6 né parceiro E é isso aí rapaziada Eu vou terminar esse vídeo por aqui mano Infelizmente o vídeo de hoje não foi notícia boa Mas tem muitas notícias boas vindo por aí Tem desafio novo gravado pra vocês Tem vídeo diferente gravado Eu sei que tem uma galera aí falando Mike Você tá postando um vídeo aí diferente Você tá postando um vídeo tudo alternado Rapaziada A gente tá numa pegada que é assim mano Ou tem um vídeo por semana No canal Ou tem vídeo todo dia Mas pra ter vídeo todo dia Eu não posso todo dia postar O mesmo tipo de coisa Andando nos mesmos lugares Entendeu? Só motovlog Só eu em cima dessa moto Não pode se basear tudo no rolê de moto 100% É lógico que o rolê de moto é essencial Mas Uns vídeos assim que nem o da bexiga É coisa pra descontrair mano E é até bom tá ligado Porque eu me desestresso gravando vídeo assim Eu me divirto E Muitos de vocês gostam Por mais que tenha comentário Reclamando Eu vejo que vocês gostam Porque Esses vídeos deles costumam ter muito mais like Do que motovlog Mas mesmo assim Eu posto motovlog pra caramba também mano Tem um pessoal que não acompanha Mas vem criticar Porque eu Tava postando vídeo de moto Tinha 10 dias seguidos Postei o vídeo da bexiga Teve cara comentando Nossa mano Não posta mais vídeo de moto Pô velho É foda né velho Né rapaziada Mas é isso aí Vamos ficando por aqui Até amanhã hein Vídeo Meio dia amanhã no canal Todos os dias Tamo junto Valeu Fui Vídeo